A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal, para todos nós, que seja um bom Natal, para todos nós. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal, que seja um bom Natal, para todos nós. A todos um bom Natal, que seja 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 um bom Natal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL